Uma criança alegre e cheia de vida O caso da morte do menino Henry no Rio de Janeiro abriu espaço para uma série de discussões para entender como tudo aconteceu Após investigações, o IML apontou que a criança sofreu diversas lesões graves em diversas partes do corpo No período de agosto de 2010 a de 2020 mais de 103 mil crianças e adolescentes morreram vítimas de agressões no Brasil De acordo com o Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria as principais causas são violência e acidentes Um dos caminhos principais deve ser a observação com o estado da criança Claro que por ser um crime que deixa vestígio tem um sinal claro que são as lesões, são as marcas sejam marcas leves no braço, arranhões, roxidões, vermelhidões no corpo Na questão emocional, no aspecto emocional essa criança pode passar de uma criança alegre para uma criança triste acuada, agressiva As vezes implicando em estar em alguns lugares, com algumas pessoas, não querendo toque Tudo isso são sinais de que ela pode estar sofrendo algum tipo de violência e ela não está conseguindo expressar isso falando até porque quem faz a violência contra a criança pode estar ameaçando essa criança de ela não contar para ninguém O delegado interino da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente explica sobre quais situações são as mais comuns que podem até configurar crime Uma lesão corporal em violência doméstica quanto maus tratos e uma tortura também são abrangidas nesse crime A gente tem o caso do maus tratos e aquele castigo que foi excessivo que acabou machucando a criança ao castigar A lesão corporal quando você tem o intuito de machucar a criança enquanto tortura é submeter aquela criança a um intenso sofrimento Então uma forma de ela manifestar também dependendo da idade como ela não sabe falar uma forma dela manifestar é com esses sinais que podem ser sinais onde a gente percebe essa criança muito ansiosa e até com alguns indícios de depressão Esses sinais são importantes serem investigados para ver se essa criança está sofrendo algum tipo de violência ou é uma outra causa Não pode deixar passar desapercebido porque as crianças às vezes não sabem expressar falando mas elas demonstram com as atitudes Não pode deixar passar desapercebido Não pode deixar passar desapercebido